Veículo alugado, flagrado em crime ambiental, também pode ser apreendido. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Fiscais do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, flagraram o trator em exploração ilegal na Floresta Nacional Bom Futuro, em Rondônia, em região do bioma amazônico. A proprietária entrou com o mandado de segurança contra a apreensão. Afirmou não ser responsável pela infração ambiental, porque o veículo estava sob responsabilidade de quem o alugou. E disse que ele era usado regularmente na fazenda da família, o que descaracterizaria o uso exclusivo em atividades ilícitas. O mandado de segurança foi concedido em primeiro grau e confirmado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF-1 entendeu que a apreensão para posterior decretação de perdimento do veículo é aplicável apenas se ele é usado exclusivamente em infrações ambientais. A questão chegou ao STJ, onde o entendimento vinha sendo o mesmo do TRF-1. Mas o relator, ministro Og Fernandes, defendeu a revisão. Argumentou que a liberação do veículo incentivaria a simulação de locação de caminhões e tratores para a prática de crimes ambientais. De acordo com o ministro, isso não impede que o proprietário se defenda e comprove a boa-fé para a restituição do veículo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto